Olá pessoal, aqui é o Léo e bem-vindos ao canal Leonardo Dias Perfumes. Quero pedir que sigam também nas outras redes sociais, vou deixar passando o nome aqui embaixo. E hoje iremos fazer um vídeo sobre perfumes mais elogiados da minha coleção. Os contratipos foi uma sugestão de um inscrito meu fiel, que é o Franceudo, inclusive um abraço. E estão preparados? Então vamos lá! Seria impossível esse perfume ficar fora dessa lista, que é o Ombre, da J.E. Essence de la Vie, inspirado no Hassivad Nishan, que é aquele perfume que tem uma saída cítrica, com bergamota, toranja, limão, tem o abacaxi ali bem presente também, uma evolução com musgo de carvalho, um toquezinho de jasmin. Esse musgo de carvalho é bem presente, levemente amargo, um fundo amadeirado, o perfume projeta muito, fixa muito. Gente, é impossível eu utilizar esse perfume e alguém não reparar. Podem até não comentar, mas eu percebo os olhares, meio que tentando captar aquele cheiro, que não é difícil de ser captado, né gente? Porque de fato o perfume tem uma difusão enorme, são notas agradáveis. E essa versão da J.E. Essence de la Vie, gente, lembra muito os lotes antigos do Hassivad, que tinha aquele desempenho monstruoso, já que hoje em dia o perfume de Nishan, ele não tem mais aquela força toda que costumava ter. Então, primeiro da lista, Ombre, da J.E. Essence de la Vie. Gente, e normalmente perfumes que chamam muito a atenção, que agradam geral, normalmente são perfumes designers, né? Que foram feitos com essa proposta de agradar as massas. Mas esse próximo perfume que eu vou falar agora é um perfume bem diferente, bem exclusivo, inspirado num perfume de nicho. É o Monkey, que é inspirado no Tony Omi Monkey Special, da J.E. Joff. Gente, falar desse perfume pra mim é muito fácil, porque ele já me agrada muito. Como vocês sabem, quem segue e acompanha o meu trabalho, ele é o número um de contratipos da J.E. Essence de la Vie. É o meu preferido, é o primeiro da prateleira, é aquele que mais me agrada, que mais me chama a atenção. E, coincidentemente, mesmo ele tendo essas características mais resinosas na saída, aquele toque de rum, vocês sabem que eu amo a nota de rum. Ele tem um toque frutado de bergamota e um maracujá, que aqui se comporta de uma forma licorosa. Tem a canela, o patchouli, o couro, o caramelo, que vem trazendo um adocicado pra fragrância, transformando ele numa das sete maiores maravilhas do mundo, gente, sério. Assim, eu sou emocionado em falar desse perfume aqui. Eu recomendo o Decam, porque, de fato, ele é um perfume bem exclusivo, bem diferenciado, mas casou de uma forma tão incrível na minha pele, que não tem uma vez que eu utilizo esse perfume que alguém me fale, gente, que perfume cheiroso, que perfume é esse que você tá usando? Perfume tem aquela saída, mas depois é uma evolução fantástica, fica um adocicado maravilhoso e muito confortável. E, assim, pra mim é o top número um e acho que todo mundo merece, pelo menos, conhecer, sentir o cheiro dessa fragrância super especial. E agora, o perfume que eu vou falar, ele vai na contramão do que eu acabei de dizer. Não é um perfume que eu amo, tá? Não é que eu ache ruim, mas, assim, tá longe de ser o melhor perfume da Nuance Yellow, pelo menos pro meu gosto pessoal. Mas é inegável a fama, o quanto esse perfume chama os olhares, o quanto ele agrada geral, chama a atenção, é confortável de ser utilizado, versátil, que é o Joker, que é inspirado no 21 Party Fever. Ele tem uma nota de maçã vermelha, cítricos e gengibre, bagas de zimbro, gerânio e tamarindo, Cannabis, a Frésia, o Olíbano, o Cedro. É um perfume, assim, muito versátil, mas com fundinho levemente amadeirado e, gente, assim, é quase que unanimidade com relação a elogios. Praticamente todas as vezes que eu utilizo ele, alguém comenta alguma coisa, alguém fala que perfume é esse, ele é muito versátil e é aquele perfume assim que você não precisa pensar muito. Ah, o que eu vou usar hoje? Ah, eu quero agradar, eu quero me sentir confortável, pode ir no Joker da Nuance Yellow, que é sucesso garantido. Por um outro lado, o segundo perfume da Nuance Yellow, que eu vou dizer, ele me agrada, assim, muitíssimo. É inspirado em um perfume de nicho também, mas que eu diria que é um dos perfumes mais fáceis de agradar as massas, se você for começar pelo nicho, você pode ir no Cedra Boas de Mancera, e eu estou falando do Galata. Muita gente compara ele ao Hassivad Nishani, ele tem algumas notas em comum, sim, aquela nota de groselha negra, ela meio que remete ao abacaxi, aquela saída cítrica com o limão ali, e vai evoluindo para um lado que traz ali uma baunilha muito gostosa, sabe, uma baunilha que em alguns momentos me lembra até a baunilha do Ani, tá gente? É de tão gostosa que ela se apresenta aqui neste perfume. Ele tem notas especiadas, a folha de patchouli, o jasmin, e um fundo com couro bem macio, muito bem trabalhado, que traz um conforto maravilhoso, que rende muitos elogios, chama muita atenção. Lá na secagem ele tem aquele toque almiscarado, fantástico, quando você está ali em um encontro romântico, dois a dois, gente, é o cheirinho narcótico, quase que traz ali um toque de feromônio, assim, sabe? A gente sabe que muitas vezes as pessoas falam que não existe isso, mas sabe aquele perfume sedutor, elegante, ele na minha pele, assim, lá na secagem ele fica sensacional. Tem um excelente desempenho, eu recomendo fortemente que você conheça. E agora eu vou falar sobre um perfume que é inspirado, é super difícil de falar o nome, é First Abercrombie Fritz, o Colônia, tá? Ele é da casa GV Designers, que é o Feroz. Olha só o tanto que eu já usei esse perfume aqui. Assim que acabar, com certeza eu preciso de outro, tá? Ele tem limão, cardamomo, abeto e petigrã na saída, que é uma saída, assim, explosiva, cítrica, enérgica, maravilhosa. O jasmin, o alecrim, a rosa e o lírio do vale, que traz um toque floral pra ele. O vetiver, o musgo de carvalho, o jacarandar e o almisca. Esse perfume traz uma sensação de conforto tão grande, e ele não projeta tanto, assim, sabe? Mas as pessoas que chegam próximas a você falam, nossa, que cheiro gostoso, cheiro confortável. Principalmente um dia que eu tava utilizando no calor, foi bem memorável pra mim, né? Falar, nossa, tá com cheiro muito bom, cheiro agradável, fresco. Aí eu fiquei pensando assim, né? O perfume realmente é bom. Ele traz esse conforto mesmo, aquela colônia super maravilhosa, versátil, aromática. É uma compra obrigatória que você precisa fazer na GV Designs. Vou deixar passando o cupom de desconto aqui, também fixado nos comentários, tá? Que é o Léo Dias. E é ele e o próximo que eu vou falar, são perfumes, assim, com propostas totalmente diferentes, e que vocês podem comprar os dois, que vocês terão perfumes para todas as ocasiões. Gente, eu não poderia estar falando de outro perfume que não seja o Omo, né? Que é inspirado no Omo, Salvatore Ferragamo. Olha, já adianta que esse é o top número 1 da GV Designs. Ele é um perfume gourmand. Ele tem bergamota, pimenta preta na saída e um cardamom bem adocicado. Notas doces que trazem um toque bem gourmand para ele, parecendo uma sobremesa de chocolate, com café. É maravilhoso. Flor de laranjeira, ambroxan, madeira de cachemirrã, o sândalo e a fava tonka. Gente, a saída dele é maravilhosa, mas a secagem na minha pele fica, assim, fantástico. É confortável, mas adocicado e, assim, todas as vezes que eu utilizei ele. Quando não perguntaram, eu cheguei, gente, então, o que vocês acharam? Nossa, é muito bom. Eu falei, então, porque você não comentou? Ah, às vezes a pessoa fica com vergonha, né, gente? Mas eu sou desses que chega lá e eu vejo o pessoal estar assim, e aí, você está sentindo meu cheiro? Eu vou lá e pergunto mesmo. Às vezes não precisa perguntar, mas é um perfume, assim, muito agradável. Para mim, é o número 1, realmente, da GV Designs e é um item obrigatório. Conheça, depois venha aqui me agradecer. Gente, um outro perfume que, assim, é da Tera Cosméticos e ele é bem antigo, eu poderia até estar falando de perfumes mais atuais, mas é incrível que, assim, foi como eu disse para vocês, alguns perfumes, alguns elogios são memoráveis, né? E o... esse inspirado, que é inspirado no One Million Privé, que é o Dublin, tá? Ao tanto que eu já usei. Ele é uma bomba, mas já usei bastante, tá? Ele tem muita canela, fava tonka, mirra, tabaco, é um perfume, assim, fantástico. Ficou praticamente idêntico ao perfume original, projeta muito, muito, por muitas horas e de forma bem evasiva, assim, no bom sentido, é aquele perfume realmente baladeiro, fixa horrores e chama muita atenção. Esse é um perfume aqui que eu lembro que eu utilizei numa festa e, assim, até uma pessoa que não me conhecia chegou assim, ó, desculpa, eu poderia falar com você rapidinho, até levei um susto assim, eu falei, o que foi? Cara, qual o nome desse perfume que você está usando? Cara, que perfume bom, que perfume narcótico que eu estava usando o Dama. Gente, é um perfume fantástico e consolidado já na Tera Cosmetics como um dos melhores perfumes e, com certeza, é uma opção que você precisa conhecer. E esse segundo perfume que eu vou falar da Tera Cosmetics, ele meio que sai fora da caixinha também, porque é inspirado em um perfume de Hermès, nós sabemos que Hermès é uma grife também mais exclusiva, né? Mas é incrível como esse perfume ficou similar, um clone e como ele rende elogios. Eu acho ele fantástico. Pra mim, hoje é um dos melhores perfumes da Tera Cosmetics e é o só e é. Ele tem a salva esclareia, o Narciso, o Jacarandá, o Esclareno. Ele tem um toque desse Esclareno que traz algo levemente metálico, como se você tivesse acabar de lavar uma roupa e tá passando ali, sabe aquele cheirinho ali? Ele tem um toque floral, amarelo, especiado, suave, mineral, amadeirado, esverdeado, ambarado, fantástico. É um perfume que teve um bom desempenho na minha pele, ele traz um toque levemente limpo ali, quase assabonetado, é fantástico. Esse aqui, gente, é obrigatório você conhecer. Se você gosta do H24, vai sem nem pensar, porque é quase que idêntico. E agora eu vou falar de um perfume que, assim, ele é inspirado no Azarro de Most Wanted, que é um perfume que veio com muito barulho, né, que, acho que a, sei lá, Azarro meio que perdeu um pouco a noção, cobrando um valor exorbitante pelo perfume. Longe de ser ruim, mas, gente, é um Azarro, né, com o valor que eles estavam pedindo, eles poderiam comprar um Chanel, um Dior, que, assim, eu particularmente preferiria, né. Mr. Burry, inspirado no Azarro de Most Wanted, é o tantão que eu já usei, ó. E, gente, ó, esse perfume ficou praticamente idêntico ao perfume caríssimo, né, que é, a Azarro ficou doida e não faz sentido algum você comprar o original tendo o Mr. Burry que chegou praticamente a um nível de perfeição de similaridade. É um perfume especiado, quente, ambarado, bem adocicado, com caramelo, tem um cardamomo adocicado também, um amba, um fundinho levemente amadeirado e isso aqui, gente, ó, pra chamar atenção, pra render elogios, é, tipo, a fórmula mágica, tá? Então, se você quer um perfume com essa proposta aí dessa casa que tem perfumes inspirados de muita qualidade, pode ir no Mr. Burry que você não vai se arrepender. E, às vezes, esse negócio de só designers que chamam atenção, que agradam as massas no geral, isso tem sempre uma regra, né? E a Avian, ela tem um inspirado no Enclave de Amoage, que é o Foyou, tá? Que é um amba fougé que transita ali com um especiado fresco e numa mescla com um especiado quente também, com uma hortelã picante, uma canela, um cardamomo delicioso, aquele toque levemente esfumado do Líbano, do patchouli e vetiver trazendo um toque levemente amadeirado, um couro bem macio fantástico. E uma rosa bem discreta, o perfume projeta muito bem, fixa muito bem, meu estagiário chegou pra mim e falou, Léo, esse é o melhor perfume que eu já senti você usando de todos. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Léo, fiquei surpreso, que é um perfume bom, é gostoso sim, mas dele ter falado isso eu achei até interessante. Então, é mais uma opção, eu vou deixar também o cupom de desconto aqui da Avian, que é o Léo, entra lá no site, eles têm vários outros perfumes muito similares, o Amba Desire, eles têm o Audacios, que é um clone praticamente do Pegasus Exclusive, que eu amo, não trouxe ele aqui porque assim, ele é maravilhoso, mas não rende tantos elogios assim, quanto esses renderam, ou pelo menos não tiveram elogios tão memoráveis quanto esses dois aqui. Agora sim, eu vou falar com muito gosto desse perfume aqui, porque ele é inspirado em um perfume, assim, um perfume designer da minha coleção, que é assim, é um dos que eu mais amo, que eu mais gosto. Vocês sabem que eu gosto de perfumes gourmands, frutados, eu amo a nota de abacaxi, eu amo a nota de coco, e esse perfume conseguiu reunir as duas notas no mesmo perfume, que é o Le Bou, Le Parfum de Jean Pugaultier, né, e é o Le Fatale, da Asa Parfums. Gente, que perfume fantástico, ele é muito bom, ele tem essa nota de abacaxi, ele tem essa nota de coco, tem uma nota de íris, que traz um toque elegante, levemente atalcado, e um fundo levemente amadeirado, o perfume tem uma ótima projeção, excelente similaridade, ó, esse daqui não tem como, eu chego, em qualquer lugar que eu chego, o pessoal, hum, o Léo chegou, cheiro bom, tem um amigo também na escola, o Lucas, vou até citar ele, ele é louco por esse perfume, ele já comprou o Le Fatale para ele também, ele disse que não deixa faltar de forma alguma, ele é aquele frutado, delicioso, agradável, que projeta bem, que não pode faltar na sua coleção. Vou deixar o cupom de desconto aqui também da Asa para Fãs, entra lá e confira. E para finalizar, mas não menos importante, esse perfume foi muito interessante, porque quando chegou para mim, o original, eu meio que fiquei assim, será que eu gostei, né? Uma pessoa me indicou ele, um amigo meu, o Gerson, falou, Léo, é fantástico, é muito bom, mas quando ele chegou, ele é bem diferente, sabe, bem exclusivo mesmo, até para mim, que já sou acostumado com perfumes de nicho e tal, eu acho que sim, eu acho que eu criei uma expectativa muito grande de algo, que ele falou, ah, tem Praline, muito gostoso, etc e tal, né, o Wood, fantástico, mas assim, aí quando chegou, eu fiquei meio assim, mas gente, cada vez que eu fui usando perfume, o perfume foi me ganhando mais, foi me ganhando mais, com relação aos perfumes da Parfum de Marli, né, ele só fica atrás do Pegasus Exclusive, que é um perfume inspirado no Haltan, que é fantástico, e esse perfume da Asa para Fãs, da linha exclusiva, da linha Premium, que é o Precious Blend, tá, aqui ó, que é inspirado no Haltan, ela tem a Anvisa, tudo certinho, é uma empresa que já está consolidada no mercado também, trazendo muita qualidade, muita similaridade para os seus perfumes, e gente, esse perfume aqui, pelo amor de Deus, ele é uma bomba atômica, ele projeta muito, ele fixa muito, um dia, meu irmão utilizou, e ele é doido, né, usou e foi para o ginásio, eu sei que toda hora que eu entrava na porta do ginásio, eu sentia o cheiro do perfume, exalando, exalando, wood, no início eu tive um pouco de dificuldade de sentir a nota de Praline, mas hoje eu sinto ela, assim, eu não sei por que eu não sentia, às vezes acontece, né gente, no início ali a gente sente alguma anosmia com algumas motas, mas hoje eu sinto com bastante evidência, muito gostoso, o perfume tem, exala bastante, é um perfume mais maduro, sim, mas não é vintage, não é old, é fantástico, é uma obra-prima e que você tem a obrigação de conhecer, nem que seja por os decans, que a asa tem, mas você vai perder tempo se você comprar o decan, compra logo o grande, que com certeza você não vai se arrepender. Gente, esse foi o meu vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, qual perfume vocês acham que poderia ter estado nessa lista, não quer dizer que esses sejam os perfumes que eu mais gosto, mas foram aqueles que me remeteram e me fizeram lembrar de elogios mais memoráveis, tá? Desejo a todos uma ótima semana, um beijão e até a próxima.